STJ determina a permanência de Adélio Bispo em presídio federal de Campo Grande. A decisão da terceira sessão do STJ solucionou o conflito de competência entre dois juízos federais relativo ao local de cumprimento da medida de segurança de Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018. A vara de Campo Grande, onde hoje está Adélio, determinou a devolução dele a Minas Gerais. Já a Justiça em Juiz de Fora, onde ocorreu o atentado, afirmou que há uma fila para internação no único hospital psiquiátrico judiciário em Minas Gerais e seria temerário internar Adélio Bispo em um local sem estrutura. No voto, o ministro Joel Ilan Passiornik, relator do caso, destacou a alta periculosidade de Adélio Bispo e que, em Campo Grande, Adélio tem recebido assistência médica regular. Diante da falta de hospital psiquiátrico em Minas Gerais, a terceira sessão confirmou a decisão monocrática do relator e declarou a competência do juízo federal de Campo Grande para decidir sobre o caso, devendo Adélio Bispo permanecer no presídio federal.